O vídeo gravado nesta segunda-feira 15, dia do início da paralisação dos técnicos, mostra uma fila enorme nos corredores da UESP, estudantes que aguardavam sua vez de assinar a lista de espera do SISU. O motivo da demora no atendimento é consequência de uma greve dos técnicos efetivos da instituição, que acontece nos 11 campos da universidade. A principal pauta de reivindicação dos grevistas são acertos antigos no plano de cargos, carreira e salários. A gente está cobrando principalmente a nossa minuta do nosso PCCS, que é o nosso plano de cargos e carreiras e salários. Então em 2014 foi reformulado, em 2015 ele foi aprovado. Lá nessa minuta nós estamos pedindo nosso TIC, a alimentação que seja implantada no contra-cheque, não vem através de empenho como ele está pagando, que realmente está atrasado, ele pagou hoje, um mês, mas está atrasado três meses. Nós estamos pedindo nosso vale a transporte também sendo implantado, salário família, promoções, progressões, que a gente está com um ano sem promoções e progressões, que são por méritos e titulação. Nós temos servidores na UESP que já tem até mestrado e está no mesmo nível. Então nosso salário não chega nem a um salário mínimo de R$ 880. Ele foi aqui parado em janeiro no contra-cheque da gente R$ 2,70 para chegar a R$ 880. De braços cruzados em todo o Piauí são mais de 360 técnicos em greve. No caso da UESP de Picos, 25 deles continuam indo para a instituição, mas os serviços estão parados. Segundo esta técnica em laboratório, além das questões salariais, os servidores cobram melhores condições de trabalho. Bem, aqui na IES, como é um prédio novo e o local é bem afachado da cidade, estamos sem telefone ainda. Então, para a gente exercermos as nossas funções, temos que estar utilizando dos nossos créditos para estar ligando, se comunicando com Terezinha. A internet também ela é por tempo, ela não funciona muito bem. Vive caindo, tudo caro, tudo aumentando e nosso salário defasado. Está tendo um complemento do salário mínimo, nosso contra-cheque, que é uma vergonha. Hoje a paralisação está indo para o seu terceiro dia. No início da semana, uma reunião de negociação foi realizada na sede da Universidade Estadual do Piauí, em Terezinha, com o secretário estadual de administração, Franzé Silva. Na ocasião, estiveram presentes o reitor da UESP e representantes do sindicato grevista, mas nada foi resolvido. Enquanto isso, os técnicos efetivos estão seguros de sua decisão e afirmam que a greve segue por tempo indeterminado. O aumento que era para ganhar em 5% de janeiro, do acordo do tempo de Uesmartin, ele pagou 4,50 e poucos por cento. Então, ele está devendo ainda o 1% nosso e o outro aumento de reajuste para em janeiro de 2016. E as nossas promoções e progressões, ele ia ver só para pagar só lá para junho e não ia ser também retroativo. Cadê o nosso plano? É a nossa minuta ser cumprida com os salários dignos, promoções, progressões e nossos direitos trabalhistas.